A taxa de desemprego nos Estados Unidos atingiu o nível mais baixo dos últimos 10 anos no mês de abril. De acordo com o último relatório oficial, divulgado esta sexta-feira, situa-se nos 4,4%. Os empregadores contrataram 211 mil novos trabalhadores, um número bem acima dos 79 mil contratados em março. Este aumento dos postos de trabalho foi impulsionado pelo setor de lazer, assim como pelo setor dos negócios e serviços. Este declínio refletiu tanto um aumento na contratação como o número de pessoas que deixaram o trabalho ativo. Este aumento das contratações apoia a posição da Reserva Federal, que o ritmo do crescimento económico de 0,7% no primeiro trimestre seria provavelmente transitório e o otimismo de uma expansão económica a um ritmo moderado.